Na família, se costumava rezar pelas vocações, se rezava o terço e sempre também se lembrava das vocações. Uma família sempre muito participante, desde os meus avós na igreja, nas atividades, enfim, nos eventos, uma família sempre envolvida com a igreja. E com isso também foi nascendo a vocação. A vocação sempre é um dom de Deus, um presente de Deus, Deus que dá este dom, mas ele se serve também de pessoas para ajudar o vocacionado a descobrir e amadurecer a sua vocação. E eu colocaria aqui também a família, meus pais, família humilde, numerosa, mas muito católica. A história, mais concretamente, começou com o Dom Bruno, em 1973, marcou uma reunião lá no domingo de tarde. Quem quisesse ir no seminário, que viesse para a reunião, eu fui lá e em 1974 eu entrei aqui no seminário menor, já faz algum tempo. Os pais e a mãe não mediram esforços ali de ajudar a gente, tanto ajudando a pagar pensão, diários, estudos, tudo que era necessário. O pai e a mãe não mediram os esforços para que a gente entrasse no seminário e seguisse esse caminho. Aí fui ordenado em 1984. Minha ordenação foi dia 8 de janeiro de 1989. O fato marcante começa pela própria ordenação sacerdotal, que marca uma realização na vida. E o que marca, além disso, é o próprio trabalho com as pessoas, com o povo. Enfim, o que me destaca na minha vida, que eu gosto de realizar, fazer, de fato, é a formação, encontros, palestras, cursos. É, a gente teve muitos momentos, muitas e muitas alegrias. É o sacerdócio, a vocação que traz muita alegria, muita realização também. E teve a alegria de realizar, sim, o casamento, abençoar o casamento da minha irmã, que hoje mora em Mato Grosso. E também realizei o batizado de vários outros sobrinhos também, da família da gente. Mas, colocaria, sim, como um ponto que marcou a minha vida, a minha caminhada, foi a nomeação, a escolha ali como administrador diocesano da diocese. E colocou um momento importante porque, neste ano, neste período, aconteceu ali a beatificação dos mártires Beatos, Manuel e Adílio. É como toda pessoa tem a sua rotina do dia. E também, a partir da missão, do fato de ser padre, também tem o seu programa. Mas, na verdade, nós temos momentos de oração, temos momentos de estudo, que a gente tem que estudar também para se atualizar, senão logo também está fora do mundo. Então, como padre, não significa que também não tenha que sempre estar estudando, acompanhando as novidades, tudo isso, porque senão, com o tempo, acaba não tendo uma palavra para dizer também. Tem momentos de lazer, por exemplo, na segunda-feira, você sai, visita a família, você vai para algum... Quando dá para pescar, ou sei lá, jogar baralho, fazer uma janta, essas coisas assim. E depois, claro, tem os horários mais ligados à vida de padre mesmo, como as celebrações, missas, casamentos, enterros. É mais ou menos assim que vai construindo a vida. Eu gosto muito do hobby de pescar, né? Eu tenho aí um grupo de amigos, acho que todo padre, toda pessoa tem os amigos mais próximos, eu tenho um grupo de amigos mais próximos aí. No verão, a gente sai por aí, pescar, e tinha um grande amigo, que por mais de 25 anos a gente ia para a fronteira pescar, que era o padre Helio Welter, né? Eu gosto, né, de viajar, conhecer, fiz várias viagens aqui pelo Brasil, aqui na América Latina, já tive a oportunidade de conhecer ali o Peru, todos aqueles sítios arqueológicos ali do Peru até Machu Picchu, fiz duas viagens aqui pelo Chile, Santiago, e uma outra viagem aqui pela Patagônia, conhecendo as glaciares e as geleiras aqui no sul da Argentina. Mas a grande alegria, a grande viagem que eu fiz foi para a Terra Santa, né? Em 2015, então foi para a Terra Santa e, na mesma oportunidade, a Turquia. Então ali a gente teve a oportunidade de conhecer todos os lugares por onde Jesus andou, onde ele nasceu, onde foi crucificado, morto, sua sepultura, e vários lugares assim da vida pública de Jesus Cristo. Fez ali uma peregrinação muito bonita pela Terra Santa. O grande desafio, penso que é a própria realidade do mundo de hoje, que dá para se resumir assim, que a maioria das pessoas acreditam em Deus, né? Mas vivem como se ele não existisse. Então acho que é um grande desafio do padre hoje, e o padre é um outro Cristo, como dizem, um sinal da presença de Cristo no mundo, como ser esse sinal, de fato, neste mundo tão diverso, conturbado, como o de hoje. Mas com a força do Espírito Santo, da oração, a gente sempre procurou ser essa presença, esse sinal da presença de Deus, junto às pessoas, à comunidade, ao nosso mundo. Mas o que eu vejo, o grande desafio, hoje mesmo, é ser esta igreja em saída, que vá ao encontro do povo. Então transformar, mudar essa realidade, que é um grande desafio. Também outro desafio é fazer com que, de fato, as pessoas assumam a sua missão, né? De cristãos, participantes da igreja, que a gente pode dizer que cada época tem suas alegrias e tristezas, né? Então nós, e eu, por isso que a gente olha o mundo de hoje, como uma oportunidade, né? Uma oportunidade para evangelizar, né? Essa é a realidade do mundo, e essa é a realidade que nós precisamos evangelizar, anunciar Jesus Cristo, conduzir, né? Para o bom caminho, né? Porque às vezes, se olha o mundo com muito pessimismo, né? Como se tudo tivesse perdido, né? Na verdade, não é assim, né? O importante é mantermos a nossa esperança, né? Que vem de Deus, né? Afinal, né? Jesus deu a vida por nós, porque tinha esperança, né? Que nós fôssemos melhor, né? E assim nós acreditamos hoje também. Que nós fôssemos hoje também. Tchau.